Fala galera, Jerson Gamer de volta aqui com Back to the Field 4 e uma novidade Agora no Xbox One, antes eu jogava no Playstation 3, agora eu vou jogar no Xbox One Vamos ajeitar essa AK-12 aqui Pra começar, porque eu tô no nível inicial Então vamos ajeitar essa arma aqui Galera, eu não tô conseguindo trazer os mapas novos da comunidade O Operation Knight, né? Knight Operation, desculpa E tem dois mapas novos que a comunidade do BF4 fez Só que eu não tô conseguindo encontrar a sala Quando eu começar a encontrar, eu trago Vamos lá, vamos lá Nossa, eu comecei no fogo Nossa E o cara apareceu aqui Não morreu Eu que morri Ah, mataram ele depois Veio uma pontuaçãozinha pra mim Me habituando ainda Diferente de jogar no Playstation, né? Eu só acerto ele lá em cima Ele saiu de lá, ele não é bobo Olha que um cara ali Ah, errei Acertei na pilastra Ae, matei dois 370 de pontuação pra mim Ah, peguei os dois Então galera, quando eu encontrar o Knight Operation Eu trarei um mapa noturno também Do Zolu, se eu não me engano Que é o outro mapa da comunidade Foge, casal É, tô jogando bem, né? Morri primeiro, mas agora comecei a matar Vem cá, vai fugir não Vai fugir não, vem cá Toma Tacou a granada e errou ainda Opa Alguém tá me acertando de sniper Vem cá, vem cá, vem cá Toma Isso, morre Uma mosca andando por aqui No jogo, né? Aqui em casa não Morre Bem Até que pela primeira vez jogando no Xbox One VF4 Tudo bem, tô indo bem Tô matando todo mundo Ah, vou pegar Vamos lá, vamos lá Toma Isso Toma Ah Não, essa merece replay Essa merece replay Legal Bem louco Foi louco, né? Ah Ah, me mataram Então é isso aí, galera Até o próximo vídeo Valeu Curta aí o finalzinho Que já tá acabando E pelo visto aqui Nós estamos perdendo Mas joguei bem Por ser a primeira vez jogando no One Eu só joguei no Playstation 13 no One E agora no One Então joguei bem Joguei direitinho Então valeu Obrigado Até mais Fui Pessoal Se o inimigo pegar mais 5 dos nossos É tchau e pensa, galera E aí Não, 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 não. Não, 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 não.